Muito bem, é o casamento do Bolsonaro com o Valdemar, não sei quem é a noivinha, mas o fato é que a política, ela não nos deixa entediados, né? O Bolsonaro fez discurso, disse que o PL é uma família para ele, fez elogios ao Valdemar Costa Neto, todo mundo estava lá, Paulo Guedes, Augusto Heleno, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, aliás, o Heleno ficou quieto, não falou nada, não cantou dessa vez. Solta o VT aí do Bolsonaro, não seremos marido e mulher, mas seremos uma família. E uma filiação é como um casamento, você agora, não seremos marido e mulher, seremos uma família, mas vocês todos fazem parte dessa nossa família. O Ciro, do meu lado, não foi fácil, essa decisão, sempre tentando puxar a brasa para a sua sardinha. Obviamente, isso nos deixa bastante felizes, porque é sinal que nós somos queridos. Obviamente, não podemos agradar a todos, mas fazemos o possível. Como falou aqui, o nosso Jorginho, agora há pouco, ele está usando uma gravata minha, não vou trocar não, continua com a minha gravata. Nós fizemos a troca de gravata há algum tempo atrás, quando pouca troca de gravata, deixa eu ver aqui lá. Onde poucas pessoas pensavam que a gente pudesse chegar tão longe. Muito bem, está entre familiares, se sentindo em casa. Solta esse outro trechinho e a gente vai aqui para o Diego. Não estamos aqui lançando ninguém a cargo nenhum. Um evento simples, mas de muita importância. A filiação, que é uma passagem para que nós possamos preitear algo lá na frente. Estou me sentindo aqui, Arthur Lira, em casa. Estou me sentindo dentro do Congresso Nacional, naquele plenário, na Câmara dos Deputados, tendo em vista a quantidade enorme de parlamentares aqui presentes. Vocês me trazem lembranças agradáveis, lembranças de luta, lembranças de embate. Mas, acima de tudo, momentos que nós juntos fizemos pelo nosso país. Eu vim do meio de vocês. Fiquei 28 anos dentro da Câmara dos Deputados. Como alguns poucos aqui atingiram esse tempo. Mas há uma semelhança muito grande entre nós. Ninguém faz nada sozinho. E tudo pode acontecer. O futuro a Deus pertence. Aqui presente, além de vocês, pessoas maravilhosas, tem outras que são excepcionais, que marcaram mais a nossa vida. Eu vim do PP, Partido Progressista. E confesso, empresário do Valdemar, a decisão não foi fácil. A decisão não foi fácil. Acho que é a melhor frase dele. Foi fácil, sim. Foi fácil, sim. Muito fácil. Diego Amorim, a gente publicou, você que acompanhou, você, Timóteo. A gente estava com a equipe toda dedicada a esse evento pela manhã. Publicamos no site, inclusive, uma foto. O Bolsonaro está ali do lado do Valdemar Costa Neto, do Arthur Lira. Como é que você se sentiria no meio de Lira e Valdemar, Diego Amorim? Não levaria a minha carteira, Cláudio, de forma alguma. Para usar um jargão aqui de Brasília, quando a gente fala que vai ao Congresso, dizem não leva carteira. Hoje em dia, o celular resolve muita coisa. Vamos lá. Olha, fazendo aqui uma memória de toda essa história, até chegar ao dia de hoje, dia em que Bolsonaro sela o seu casamento, para usar aí essa metáfora que ele adora, sempre metáforas amorosas, com o Centrão, com o PL de Valdemar Costa Neto. Jair Bolsonaro demorou a achar uma legenda para se candidatar em 2018, chegou a assinar a ficha de filiação ao Patriota. Depois, o Luciano Bivar soltou ali umas juras de amor no ouvido dele e ele acabou indo para o Nanico PSL, partido pelo qual seria eleito em 2018. Já no primeiro ano de governo, Bolsonaro, essa pessoa calma, tranquila, serena, brigou com o Luciano Bivar e se mandou do PSL, ficando assim sem partido. Começou ali, então, ainda em 2019, antes da pandemia da Covid-19 começar, uma procura por um partido para Jair Bolsonaro. A família tentou criar a Aliança pelo Brasil, partido que não saiu do papel por pura incompetência e por falta de apoio. Os bolsonaristas acharam que seria moleza conseguir assinaturas para esse novo partido e não deu certo. Aí, Cláudio, e você que está nos acompanhando, Bolsonaro começou a peregrinar, a buscar partidos aos quais ele pudesse tomar, tomar, na marra, o controle daquele partido. Conversou com o PRTB, conversou com o PSC, conversou com o próprio Patriota, chegou a quase se filiar ao Patriota. O Flávio Bolsonaro foi na frente, se filiou, mas criou ali uma briga interna, um racha interno e o Bolsonaro continuou sem apoio. Daí, sobrou ele se aliar, ou seja, ele ficar refém de um dos três partidos grandes do Centrão Raiz, que estão com ele por conveniência, não por amor, não por ideologia, por puro pragmatismo político e conveniência. O Progressistas de Ciro Nogueira, o PL de Valdemar Costa Neto e o Republicanos, ligado à Igreja Universal, do deputado Marcos Pereira. Diante de tantas idas e vindas, Bolsonaro decidiu casar com Valdemar Costa Neto nesse evento que ocorreu hoje em Brasília, pela manhã. Um evento que teve ali, na sua abertura, uma fala do Jorginho Melo, senador pelo PL de Santa Catarina, que foi quem convidou o Bolsonaro a se filiar ao PL. Ele quer o apoio de Bolsonaro para ser candidato ao governo de Santa Catarina no ano que vem. Depois, o próprio Valdemar Costa Neto, ex-mensaleiro, fez ali um discurso com cara de democrata, falando do Auxílio Brasil, maior programa assistencial do mundo. Essa frase está até estampada num banner que ficou atrás deles ao longo dessa cerimônia. Depois, o próprio Bolsonaro fez um discurso, a gente ouviu aí alguns trechos. Em seguida, o último discurso dessa cerimônia foi o de Flávio Bolsonaro, que também se filiou ao PL. General Augusto Heleno, que chegou a cantar em 2018, se gritar, pega centrão, não fica um meu irmão, participou da cerimônia, mas desta vez ele não soltou a voz, ficou caladinho ali na plateia. Eduardo Bolsonaro, outro filho de Jair Bolsonaro, também participou da cerimônia, mas assim como Augusto Heleno, ao contrário de 2018, numa convenção do PSL, quando ele disse que queria olhar nos olhos de cada um e ver se eles seriam seduzidos pelo discurso do centrão, ou se estariam com o Bolsonaro firme e forte, caso Bolsonaro fosse eleito, Eduardo Bolsonaro também, desta vez, não fez discurso algum. Coube, então, ao próprio Flávio Bolsonaro, investigado no esquema das rachadinhas, fazer a vez ali da família, fazer um discurso, falando que Bolsonaro vai enfrentar os traidores e o ladrão de quatro dedos, referindo-se a Lula, Cláudio. Ô Diego, o Carluxo não foi no casamento do pai? Esteve por lá, sim, esteve por lá, sim, também, mas também não discursou, ficou só nos bastidores, recebendo e dando tapinhas nas costas. O Carluxo, o que estava apagando o tweet, né, um dia desse, depois que o Bolsonaro confirmou que ia para o PL, ele foi rapidamente e começou a apagar os tweets em que ele criticava o Valdemar, o PL, a turma do Mensalão. Salão, tweet que falava a verdade, é uma das poucas vezes que eu vi o Carluxo escrever alguma coisa verdadeira e aí foi apagar. Lamentável. Você citou o Augusto Heleno? Eu roubei aqui da internet, a turma do MBL fez um videozinho, né? Daniel, põe na tela, por favor. A primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do centrão é Se gritar, pega centrão Não fica um, meu irmão, que grita, pega centrão Não fica um, meu irmão, que grita, pega centrão Não fica um, meu irmão, que grita, pega centrão Não fica um, meu irmão, que grita, pega centrão Não fica um, meu irmão, que grita, pega centrão Não fica um, meu irmão, que grita, pega centrão Só a gente tem que tirar sarra com essa gente, porque é de uma hipocrisia, de uma cara de pau, de uma incoerência abissal, né? Aliás, essa gente, eles tropeçam nos seus próprios pensamentos, né? Eu não sei se é falta de neurônio, o que que é. O Flávio Bolsonaro também, ao fazer um discurso lá na filiação do pai ao PL, ele que também vai se filiar, né? Se filiou hoje, Diego? Se filiou, se filiou também, né? Perfeito. Então, assim, o Flávio fez um discurso e acabou confessando. Confessou, é? Quer ver? O que que ele confessou? Solta o VT. E o ditado diz o seguinte, né? A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. Traidor é aquele que, por ação ou omissão, interfere na Polícia Federal. Bom, tem o APF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver essa informação. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Você lembrou muito bem, Diego, mais cedo, o Eduardo também, né? Que fez o discurso lá, naquela época da campanha, da musiquinha do Heleno. O Eduardo que fez o discurso, né? Quero ver quem vai se deixar seduzir pelo centrão. E aí, quem é que se deixou seduzir pelo centrão, né? Exato. E, Cláudio, eu queria chamar a atenção também. Na política, os detalhes, os gestos, tudo isso diz muito. O tom de voz de Jair Bolsonaro hoje no discurso de filiação ao PL. Era um Bolsonaro manso. Depois vocês reparem. Se não repararam aí nesses trechos que a gente mostrou, você pode ver depois no nosso site aí a íntegra do discurso de Bolsonaro. Era um Bolsonaro sereno. Um Bolsonaro manso, com a fala tranquila. Tranquila, vitimista, ali muito acolhedor com todos. Ele não tem jeito, ele não tem traquejo, ele não é bom de oratória. Ele não tem carisma, a despeito de que algumas pessoas podem achar. Cada um acha o que quiser. Eu acho carisma zero no nosso presidente da República. Mas ele ali hoje tentou ser um cara aprazível, um cara tolerável. Tudo isso diante do cenário político que está posto a ele. Bolsonaro não teve outra saída, a não ser casar, para usar esse jargão amoroso, repito que ele adora, com o inimigo, com aquilo que ele sempre criticou, com aquilo que fez ele chegar à presidência da República. Bolsonaro virou presidente da República discursando contra o Centrão, contra o Toma Lá da Cá, e estava hoje casando com o expoente do Centrão, com um ex-mensaleiro, que caminhou com o PT a vida toda, e do outro lado um Artulira, sem jeito, calado. Se vocês repararem, Artulira não bateu palma, não se mostrou efusivo nessa cerimônia do Bolsonaro hoje, não. Ele estava ali para compor um cenário. Ele estava ali para dizer, olha, o presidente da Câmara do PP está aqui do ladinho do presidente, e que só está ali graças ao orçamento secreto que ontem eles institucionalizaram. Porque se não tivesse orçamento secreto, não tinha apoio de Artulira a este governo, a Jair Bolsonaro, não teria nem essa filiação de hoje. Bolsonaro estaria empichado e sem partido se não tivesse orçamento secreto. Mas com um governo fraco, com o Bolsonaro de joelhos, essa gente se empoderou, para usar um termo aí que a esquerda adora, e virou protagonista. O Claudio perguntou no início do programa quem é a noiva, acho que a noiva aí, a pessoa mais importante é o Valdemar, não é o Bolsonaro, não. O Bolsonaro é coadjuvante nessa história toda. Vai ser, olha, vai penar no PL. O Bolsonaro está achando com o Flávio, o Flávio hoje fez um discurso também ali, como se fosse alguém muito importante dentro do PL. Olha, eles estão lidando com o Valdemar Costa Neto. O Valdemar vai soltar a cordinha, o Flávio vai achar que tem ali algum espaço, mas não é assim não, senhoras e senhores. É o centrão, é Valdemar Costa Neto. E nós vamos ver isso acontecer nos próximos meses, Claudio. É, muito bem, a gente sabe que o Valdemar virou o noivo em função do dote, quer dizer, em função, apesar do dote, ele recebeu não só o Banco do Nordeste, mas diversos outros cargos na esplanada. A própria Flávia Arruda, que controla ali, está na Secretaria de Governo, não controla as emendas, ela é do PL do Valdemar, aliás, esposa do Arruda, do ex-governador do Distrito Federal, foi preso em 2010 ao tentar comprar o silêncio de uma testemunha do mensalinho do DEM. Estava lá hoje na cerimônia. Estava lá hoje, apareceu ali na mesa. Então é sempre bom a gente fazer realmente esses reparos, né, Diego, porque eles tendem a normalizar tudo. Eu falei aqui o absurdo que era no dia que o Valdemar divulgou um vídeo para dizer que ia mudar toda a cúpula do Banco do Nordeste, deixando muito claro o poder dele sobre um banco. Um banco que, aliás, estava sendo acusado de ter, sei lá, pago mais de 700 milhões de reais para uma ONG ligada ao PT. É justamente essa turma do PT que o Valdemar sempre esteve de braços dados, né? Não podemos esquecer que eles estão participando dessa forma de governo mensalista já há bastante tempo. Então, mudaram, algumas coisas mudaram, outras permaneceram, mas, no fim das contas, você está pagando a conta. Então, mudaram, algumas coisas mudaram.